Boa na moral que o corredor tá da pesada Sai da frente e largo que a torre vai dar porrada Não puxamos trenzinho, já não dá maior tumulto Invadimos qualquer canto, pois somos absolutos Desce fora dos bailes, a torre é assim Seja o Evo ou a Bidala, o Zito quer invadir Porque alô rapaziada, presta só mais atenção Tá faltando os caras, mano, que sacode o galerão O Jordão e o Pelado, o Anjinho e o Fabinho Os caras são da torre, está só no sapatinho O paredão é imbatível, você pode botar pé É o corredor, tá pesado, mas a torre está em pé Vou chamar, é o moleque que é tudo sangue bom E tu vacila pra eles, eles botam tudo no chão O Kiyoki e o Bruno, você pode acreditar O Saco e o Apugaguia ainda vão chegar O Primo e o Bilocal, o Eto e o Boezinho O Joguinho Netinho, a torre está no sapatinho Então, zoa na moral que o corredor tá na pesada Sai da frente e largo que a torre vai dar porrada Voa na moral que o corredor tá na pesada Sai da frente e largo que a torre vai dar porrada Nas noites estreladas, começa a gagalhar do vaca E o Michel puxando o bonde lá na praça Tem uma suquinha que está chegando aí Tu com o Macaquito, o Léo Doido, o Podes Crê O Vaca e o Rato, o Belo e o Dinho O Leão e o Fó, o Pare não tá de mansinho A equipe está formada, você pode botar fé Caboeta e X9, alemão não entra aqui O Vazinho, o Largo Aê, o Borel e a PV Santa Maria, folgado e peixe em Beralda E qualquer canto do Recife, a torre tu podes crê O MC Zidio comandando a OPT Recreio da Macaxeira que a torre estava lá Em grupo de menor, mas tava em primeiro lugar O clube rodoviar, uma tremenda curtição O paredão tá reunido lá no meio do salão Soa na moral que o corredor tá na pesada Sai da frente e largo que a torre vai dar porrada Soa na moral que o corredor tá na pesada Sai da frente e largo que a torre vai dar porrada Tchau! Tchau! Tchau, tchau.